No vídeo de hoje, nós vamos desbravar a belíssima Campo Mourão no sul do Brasil. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vem comigo desbravar o nosso querido Brasil. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Campo Mourão está localizado no estado do Paraná, na região sul do Brasil, como eu já disse, com uma população de aproximadamente 99.432 habitantes, conforme dados do IBGE, em 2022. A cidade destaca-se como um importante polo regional. Aliás, a economia de Campo Mourão está pautada em diversos setores, abrangendo a agropecuária, indústria e comércio. A produção agropecuária destaca-se especialmente na agricultura, com cultivos de grãos, como soja e milho, e na pecuária. A indústria, por sua vez, contribui significativamente para a economia local, com destaque para setores como alimentos, metalurgia e madeireiro, gerando um grande número de vagas de trabalho. O comércio em constante expansão complementa o dinamismo econômico de Campo Mourão. A infraestrutura dessa belíssima cidade tem sido alvo de investimentos, refletindo em ruas bem planejadas, espaços públicos arborizados. A cidade conta com uma posição estratégica em termos de rodovias, facilitando o acesso a outras regiões do estado. E um dos principais meios de chegar e sair da cidade, aliás, é através de seu terminal rodoviário, que conta com linhas intermunicipais e interestaduais que ligam a cidade às várias regiões do Paraná e do Brasil. No campo da educação superior, Campo Mourão investe em instituições que oferecem cursos em diversas áreas do conhecimento. Essas instituições desempenham um papel crucial no desenvolvimento educacional e econômico da cidade. A saúde em Campo Mourão é assegurada por uma rede de hospitais, clínicas e postos de atendimento, garantindo cuidados médicos à população local. Em relação ao turismo, embora não seja conhecida como um destino turístico amplamente explorado, Campo Mourão reserva encantos para seus visitantes, como o Parque do Lago. Com sua beleza natural, é um local apreciado para atividades ao ar livre. Além disso, eventos culturais, como festas tradicionais e manifestações artísticas, proporcionam experiências únicas aos moradores e visitantes, e muitos outros atrativos espalhados por todo o município. Agora vamos conhecer um pouco a história dessa belíssima e rica cidade paranaense. A história de Campo Mourão remonta à colonização da região dos Campos, entre as matas Atlântica e das Araucárias, lar da nação Guarani. Foi explorada pelos jesuítas espanhóis e bandeirantes paulistas a partir do século XVI. Em 1765, milícias da Capitania de São Paulo deram o nome de Campos do Mourão ao vale entre os rios Ivaí e Piquiri, em homenagem ao governador Dom Luís Antônio de Souza Botelho e Mourão. Na década de 1890, os campos serviram de ponto de descanso para tropeiros. Já em 1903, a família Pereira se estabeleceu na região, seguida por outros pioneiros. Até 1943, Campo do Mourão pertenceu a Guarapuava e, a partir de então, ao município de Pitanga. Em 1947, tornou-se município o seu primeiro prefeito nomeado em outubro do mesmo ano. Até os anos de 1960, abrangia toda a micro região. Na década de 1980, Luísiana e Farol do Oeste foram desmembrados, permanecendo apenas no distrito de Piquirivaí, sob sua tutela. O município experimentou, então, um rápido crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento agropecuário e industrial. Ao longo dos anos, manteve suas raízes históricas, enquanto se transformava em um importante centro urbano do estado do Paraná. Hoje, Campo Mourão, com sua combinação de tradição e modernidade, se destaca como um polo regional que continua a escrever sua história, contribuindo ativamente para o progresso e a qualidade de vida de seus habitantes. Que show de cidade! Está curtindo conhecer Campo Mourão aqui comigo? Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, é claro. Obrigado por sua companhia em mais essa viagem. E te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!